O Brás reduziu em 3% o preço do combustível nas refinarias. Essas reduções muitas vezes não são repassadas para nós, consumidores. Para explicar o que acontece nessas situações, a repórter Vanessa Braz está com o secretário do Procon Municipal. Deixa eu chamar a Vanessa Braz. Oi, Vanessa. Elton René está por aí? Oi, Poliana. Ele está aqui do meu lado, Elton René. Ele que vai poder explicar tudo isso para a gente. Essas mudanças acontecem. Como você falou, a Petrobras anunciou essa redução de 3% no preço da gasolina e também do diesel. Mas eles também informam que esse valor é nas refinarias. Então, demora um pouco para chegar aos poços de combustíveis e para o consumidor ter acesso a esse valor. Cerca de 15 dias, mais ou menos, para a gente começar a perceber. Mas nem sempre a gente percebe essa diferença. E, na verdade, o que a gente tem até observado foi que, ultimamente, os poços andaram aumentando um pouquinho. Eu percebi em um dos postos aqui da capital que a gasolina, por exemplo, estava sendo vendida a R$ 4,19 e, desde ontem, já estava sendo vendida a R$ 4,49. Inclusive, um posto aqui logo atrás que a gente está também está a R$ 4,49. Um aumento de R$ 0,30. Então, é um aumento bem considerado. Inclusive, Elton, a gente viu que a Fé Combustível informou que essa relação entre Irã e Estados Unidos teria feito o barril do petróleo subir de R$ 64 para R$ 70. Então, isso pode ter, de alguma forma, também influenciado e impactado nesse momento de agora. Pode acontecer e também pode não ter acontecido agora também de primeiro momento. O importante é, João Pessoa ainda possui uma grande variedade de preços. Isso é importante, isso é um trabalho conjunto, claro. Os órgãos de defesa do consumidor, em especial para o João Pessoa, da Prefeitura, junto com a categoria. Nós dispomos, Vanessa, das informações e prestamos essas informações para facilitar a vida dos consumidores. Por exemplo, se você tem uma variação que vai de R$ 4,12,9 até R$ 4,49, R$ 4,50, isso mostra que o mercado está aquecido e ele tem competitividade. Agora, evidentemente, se um posto, apesar de o comércio ser livre, mas se um posto, ele aumentar injustificadamente os seus valores, evidentemente, se eles não tiverem as notas fiscais que venham comprovar esse aumento exacerbado, até por conta da situação internacional, aí ele pode ser penalizado. Então, esses postos, por exemplo, que nós acompanhamos, que nós monitoramos e que na semana passada existe uma variação muito grande e que, de repente, ele vai aumentar de R$ 4,19, R$ 4,29 para R$ 4,40, com certeza serão notificados para apresentar as devidas justificativas. Se não apresentarem, com certeza serão penalizados. Essa variação acaba sendo bastante complicada até para o próprio consumidor acompanhar, porque existe muito essa oscilação que é repassada pela Petrobras, mas aí o trabalho do Procon é exatamente fazer esse comparativo, né? Para ver se as notas fiscais estão de acordo com o preço praticado. Exatamente. Isso facilita o nosso trabalho, traz a informação para o consumidor e, claro, orienta o consumidor a sempre adquirir um posto mais em conta. Às vezes é um centavo, dois centavos, mas a gente pede. O consumidor adquira nesse posto, porque, de certa forma, dentro desse panorama de competitividade, evidentemente o consumidor vai ajudar a própria sociedade consumista como um todo a baixar determinados preços. Veja, aqui em João Pessoa, nós conquistamos um dos melhores preços em todo o Nordeste e em todo o Brasil também. Isso por quê? Porque é um trabalho conjunto, tanto da Secretaria e também com o chamamento junto aos consumidores, que eles entendem o nosso recado. Então, existe variação de preço aqui ainda. Claro que isso depende de uma ajuda conjunta de toda a sociedade para que, de repente, possa forçar alguns valores para baixo. Mas o trabalho não é fácil. Ele é um pouco mais complexo, tem a questão do mercado internacional, mas vamos caminhar. E como é que a população pode ter acesso a essa última pesquisa até para buscar o menor preço e fazer o comparativo? Se aumentou, se diminuiu ou se manteve? Lembrando que vamos fazer outra pesquisa agora na semana que vem, tendo em vista esse aumento. Claro que daqui a mais ou menos 10 a 15 dias é que começa a você se sentir, mas temos também uma disputa no mercado interno. Então, iremos fazer essa pesquisa na semana que vem. Mas a nossa pesquisa atual, que foi do dia 7, foi dia 8 agora de janeiro, está à disposição no nosso site. Pode baixar gratuitamente no proconjp.pb.gov.br. Baixa lá gratuitamente e ele faz cidadania. Ok, muito obrigada pelas informações e cabe, Poliana, ao consumidor estar atento e também fazer esse papel de pesquisador, de buscar o menor preço e, de fato, investir e comprar com quem realmente está oferecendo o melhor produto com o menor preço para a população. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. E é verdade, gente. Olha, tem... Eu não vou nem falar pesquisar, porque você hoje não tem como ter um controle. Apesar de a gente ter uma pesquisa oficial por parte do Procon, divulgada recentemente na semana passada, e que sempre vem fazendo isso com o incansável Elton René, mas a instabilidade é muito grande. Às vezes você passa num posto pela manhã, é um preço. Quando passa ao meio-dia, já é outro preço. Às 4 da tarde, já é outro preço. Fica difícil demais. Eu só digo o seguinte, ande prevenido, coloque pelo menos R$ 50,00 no bolso, entendeu? Porque aí, se você perceber que aquele preço ali cabe realmente no seu orçamento, você já aproveita aquilo ali. Porque quando você passar depois, possa ser que tenha subido ainda mais e complica o nosso orçamento no final do mês. Pense! Agora, deixa eu mudar completamente... Diretamente...